O Salmo de hoje é o 17. Vamos rezar juntos? Amém. A paz do Senhor esteja com você, meu irmão, minha irmã. Cantamos hoje o Salmo 17, que no seu conjunto é um Salmo de ação de graças pela salvação, obra de Deus. Com 51 versículos, é bem longo, mas cantamos hoje apenas 4 versículos, concentrando-nos naqueles que proclamam louvor a Deus. O salmista faz uma experiência muito pessoal do amor cuidadoso de Deus. Reconhece isso falando da perfeição dos caminhos do Senhor e o compara a um escudo protetor. Escute comigo a primeira estrofe. São perfeitos os caminhos do Senhor, sua palavra é provada pelo fogo. Nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que a Ele se confiam. Louvado seja Deus, meu Salvador. Louvado seja Deus, meu Salvador. Louvado seja Deus, meu Senhor, sua palavra é provada pelo fogo. Nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que a Ele se confiam. Louvado seja Deus, meu Salvador. Na segunda estrofe, vem nova comparação para o Senhor. Desta vez, recorre-se à solidez do rochedo com alguns convites ao louvor. Acompanhe e confira. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo. E louvado seja Deus, meu Salvador. Por isso, entre as nações, vos louvarei e cantarei salmos, ó Senhor, ao vosso nome. A estrofe final recupera o último versículo do salmo, com reconhecimento de que Deus é forte, vitorioso e misericordioso. Concedeis ao vosso Rei grandes vitórias e mostrais misericórdia ao vosso ungido, a Davi e a sua casa para sempre. As estrofes são entremeadas com a bela expressão, louvado seja Deus, meu Salvador. Esse refrão nos lembra como se tornou preciosa essa expressão nos lábios de São Francisco de Assis. O pobrezinho de Assis descobriu a beleza, a força, a proteção e a solidez de Deus na própria criação e compôs o belo hino das criaturas. Partilho com você, escuta. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor, irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumina. E ele é belo e radiante, com grande esplendor de ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e pelas estrelas, que no céu formasse claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno e todo o tempo com o qual as tuas criaturas das o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Todo ser que respira, ouve ao Senhor. Vamos juntos, no meio do Salmo 17, vem dizer ao Senhor que Ele é divino, Ele merece o nosso Salvador e Redentor. Louvado seja Deus, meu Salvador. 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 Louvado seja Deus, meu Senhor, pelo amor. Louvado seja Deus, meu Salvador. 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 Nesses tempos em que a criação está tão ameaçada pela atividade humana, ouvimos o Papa Francisco advertir-nos sobre a urgentíssima tarefa de cuidarmos todos juntos da nossa casa comum. Louvado seja Deus, meu Salvador. 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 Louvado seja Deus, meu Salvador.